Olá, minha irmã. Quero pedir um pouquinho da sua atenção. Eu gostaria de entregar algo que o Senhor colocou através de uma visão. E eu gostaria de compartilhar com você, querido irmão, querido irmã, você que, assim como eu, e acredito que como milhões e milhões e milhões, talvez quase que a totalidade dos brasileiros estão apreensivos, buscando uma direção, buscando uma palavra, algo que venha nos trazer esperança. Há poucos dias, acredito que uns 15 ou 20 dias, Deus me deu uma visão de um dragão que se aproximava do Brasil e que cravava as suas unhas sobre a nação brasileira. E a partir daí, muito sofrimento, muita angústia, muita tristeza, muita fome, muita destruição, muitas... enfim, muita coisa ruim. E orando, colocando diante do Senhor agora, já passado um bom tempo, e vendo toda essa aflição do povo brasileiro nas ruas, diante aí desse desafio, né? Muitas pessoas estão até pensando em desistir. E a primeira coisa que Deus mandou dizer, diga ao meu povo que não parem, que não olhem nem para a direita, nem para a esquerda, não se deixem abater, nem se intimidar, por conta de faraó, por conta daqueles que se levantaram. Satanás, ele está usando, sim, os seus ardis, ele está usando pessoas que permitiram ser usadas por ele. Para quê? Para zombar da nossa fé, para zombar da oração, da adoração, da perseverança, da ousadia, da garra daqueles que estão aí na frente, né? Na linha de frente desta grande campanha que se espalhou por todo o Brasil. E o Senhor me deu uma visão o seguinte, que este dragão, embora ele se sinta muito confortável, né? Já querendo cravar as suas garras sobre a nação brasileira, e dali por diante dominar de maneira monstruosa, os dias dele estão contados. O Senhor me deu uma visão de uma grande águia. Uma águia muitas vezes maior do que este dragão. Uma águia que vem com grande autoridade. Olha, preste atenção, a visão que o Senhor me deu é que esta águia vinha com as suas garras. Ela vinha com as suas garras. E a primeira coisa que ela vai fazer é arrancar, né, tirar as garras deste dragão que havia se fincado no solo brasileiro há pouco tempo, mas ela já arranca. Ela arranca. A visão que o Senhor me deu é que esta águia arrancou, né, levantou este dragão e o levou a uma altura muito grande, muito grande, ele se batendo, se batendo, querendo se livrar, mas as garras desta águia com muita força, uma força descomunal. E o que ela faz? Ela levanta este dragão, leva ele muito mais, para muito alto mesmo, né, e eu até disse assim, Senhor, mas o que ela vai fazer? Ela vai soltar ele, né, para que ele caia e, sei lá, morra ou afunde no oceano e, para minha surpresa, essa águia começou a bater asas com este dragão, ali apertando este dragão e ela leva ele para um lugar muito distante do Brasil, muito distante do Brasil, muito distante do Brasil. E, quando ela chega lá, sobre aquele território, ela não, né, eu também, novamente, achei que ela ia jogar este dragão ali naquele território, mas não. Ela, então, começa a bicar, a bicar a cabeça deste dragão, a bicar de uma forma tão intensa e ele começa simplesmente a ser totalmente destruído, totalmente destruído. E ela vai bicando a cabeça deste dragão até que não exista mais nada, não exista mais nada e ele morre, desfalece, né, e, se não bastasse, ela continua, e agora ela segura com as duas patas ela segura o dragão e com o bico ela arranca a cabeça deste dragão e a cabeça ela joga para um lado e cai em alto mar e a outra parte caiu sobre a terra. E o que o Senhor disse para mim foi o seguinte, o inimigo, ele até tem tentado, sim. Satanás, ele tem um desejo muito grande de dominar o Brasil, porque ele sempre dominou o Brasil, ele sempre governou o Brasil. E, de repente, um povo que conhece ou que conheceu os caminhos à verdade, que é Jesus, decidiu não querer mais isso. E o Senhor, então, me fez lembrar de Gideão com os seus trezentos soldados, uma peleja completamente desigual aos olhos humanos, mas poderosa quando os olhos de Deus se manifestam e a glória de Deus se manifesta. Então, aquieta o teu coração, tenha certeza que o Senhor não está com as suas mãos encolhidas, nem os seus ouvidos agravados. E não vai demorar muito tempo, não vão demorar muitos dias, e nós veremos a grande vitória, a grande vitória, e o inimigo sendo completamente envergonhado, porque o nosso Deus é Deus de maravilhas. Mas uma outra coisa que o Senhor disse a mim de uma forma muito clara, diga ao meu povo, que se diz conhecer a mim, que se humilhem na minha presença, que reconheçam os seus erros, a sua soberba, a sua arrogância, você que é líder, o Senhor me mostrou que essa palavra não é só para o cristão que está no banco da igreja, mas sobretudo para aqueles que são líderes, que estão à frente das grandes e pequenas igrejas. Se prostre diante do altar de Deus, se vista de pano de saco, se humilhe diante do Senhor, peça perdão por todas as vezes que você foi soberbo e muitas vezes ergueu a cabeça se achando melhor do que o teu semelhante. O Brasil é uma nação só e nós como povo de Deus precisamos nos arrepender e estabelecer um conceito de amor para a glória do Senhor. Deus vai nos dar uma nova chance, mas que tudo seja feito de uma forma muito melhor, muito diferente da forma como foi feita. Amém? Tempo de se humilhar na presença do Senhor. Não peça misericórdia, peça perdão, perdão por todos os erros que nós como cristãos cometemos e a graça de Deus então virá sobre todos nós. Amém? Deus te abençoe. Se você puder, deixe o seu comentário, faça aí um, deixe o seu like e nos ajude, nos ajude para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas nesse país em nome de Jesus. Deus é maravilhoso e ele tem um plano tremendo para conosco. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Alegre o teu coração. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe. Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe.